O Gustavo foi apontado por uma pessoa que julgava ser ele o autor do crime, mas por uma pesquisa feita no Facebook. Olha que loucura. Então, a pessoa vai no Facebook buscar saber quem possivelmente foi a pessoa que o roubou. E ela leva essa informação para a polícia. Mas, se você me permitir expandir um pouquinho o espectro, ali, o que deveria ter acontecido? A autoridade policial deveria ter investigado o caso e não pego a informação da vítima e encerrado a investigação. É verdade que a jurisprudência foi relativizando o artigo 226 do Código de Processo Penal, mas ele existe, ele está em vigor e a jurisprudência dizia que era uma recomendação. Ou seja, já não era para você menosprezar completamente. Por exemplo, o inquérito policial é um instrumento jurídico destinado a verificar a existência ou não de um fato criminoso e quem é o seu autor. E eu ali, naquele caso do Gustavo, quer dizer, eu não sei quais foram as razões que motivaram a vítima a apontar aquela pessoa. Pode ser um racismo estrutural, pode ser o racismo estrutural acumulado com estigma e com erro. Poderia ser má-fé, coisa que eu não acredito. Não é má-fé. Não, estatisticamente falando, não é má-fé. E o Gustavo foi apontado, mas o inquérito deveria ter funcionado. Quando uma boa investigação é conduzida, você me diga as causas do erro judiciário. O processo, o processo é muito importante. Se o contraditório não funciona, isso eleva o potencial de erros judiciários, ou condenações erradas. O que eu quero dizer com isso? A defesa precisa funcionar. Agora, a defesa precisa funcionar e ela também precisa trabalhar e precisa deixar que ela trabalhe. Porque, por exemplo, há vários precedentes indeferindo provas da defesa, porque os juízes entendem que aquela prova não é pertinente. Então, a defesa faz um pedido, o juiz analisa e nega, porque diz, não, essa prova não é relevante para o julgamento da causa. E aí você cerceia a defesa. Ao cercear a defesa, você muitas vezes está agravando um cenário que pode levar a uma condenação errada. Então, se os institutos jurídicos não funcionam, se fica tudo ali na órbita do estigma, se nós não entramos numa abordagem técnica do processo penal, a chance de erro judiciário é muito grande.